Nós, toadeiros, somos igual os jornalistas, né? Os jornalistas, quando acontece uma coisa, eles correm em cima, bem assim, a gente que compõe de toada, né? Quando acontece, quando vem o acontecimento, com aquilo a gente faz uma toada, entendeu? E assim vai. Laiana. Seis dias. Eu lhe convido, e agora eu vou começar. Vamos forçar nossas mentes, manda arrepente no ar. E agradecer de novo, e dar um abraço a esse povo, todos que aqui presente estão. Daniel, vamos lembrar, sem perder a esperança, de sua esposa querida, que é a sua liderança. Veja o que aconteceu, e lembrar de quem nasceu, a sua linda criança. Pois nela eu tenho esperança, cinco dias completou. A minha filha Laiana, se nós já lhe assinou. E o batismo já tá feito, com o meu orgulho no peito, e a sua mãe dá amor. O aboio, no meu ponto de vista, é um dos momentos de alegria do vaqueiro. Quando o vaqueiro tá feliz, ele tá cantando. Mesmo que ele não seja um vaqueiro profissional, que grave CD, que grave fita, que grave alguma coisa, ele gosta de tá boiando. Da poesia, eu sou fã, eu vim aqui pra brincar, abraçar todos vocês, quando eu começo a cantar. Os repentes estão chegando, e eu estou observando que a coisa vai melhorar. Dezinho também vou chamar. É ruim de esse, Niltinho. Depois eu convido o branco, pra nós não ficar sozinho. Pra fazer verso de gado, e todos bem explicados, sem nós perder os caminhos. Pego de Danielzinho, pra Niltinho eu vou deixar. Que é poeta inteligente, analfabeta exemplar. Não escreve nem decora, seu verso é feito na hora e canta pra se apresentar. E não deixo nem qualquer canto. E Danielzinho mandando, eu abro a boca e canto. Pra nós não ficar doente, eu vou findar o repente, dercando esse pepo abrão. O abuio, como a gente falou, isso é que é difícil. A toada não, a toada a gente pode fazer como faz uma música ou uma toada de outra pessoa a gente canta, tá entendendo? E o repente não, o repente é feito agora. Eu vou fazer um repente ligeiro sem ter demora Vou chamar esse mitinho pra um desafio agora É uma briga de repente, quem é o mais inteligente vamos conhecer agora Eu não boto um verso fora e fico entusiasmado Eu cantando mais Erlaine, um verso bem programado Quem tá dizendo é Niltinho, tô me sentindo sozinho com esse professor errado Eu vou cantar empolgado, que cantar é meu prazer Eu vou mostrar pra Niltinho o que é que eu sei fazer Sei cantar e sei rimar, bota a cela e montar e furar de espora você Faz isso pra povo ver, esse cantador de rosa Eu cantando mais Erlaine, é isso que o povo gosta Pra nós não ficar confuso, faço Erlaine do burro com arreio e a carroça Comigo não há quem possa, por isso é que eu digo assim Sou pedras da sua estrada, varedo do seu caminho No repente improvisado, leve pra Austrália Gravado, cambão que eu dá em Niltinho Mas não vai ficar assim, um cantador carrancudo É esse Niltinho cantando, aí eu indo e tudo é passudo Eu lembro o que aconteceu, pra pagar um verso meu Tem que vir com tripa e tudo Mas eu tenho conteúdo pra abrir a boca e cantar Não uso tripa, nem bucho, nem o que você desejar Que eu quando não sei, pergunto Mas quando eu sei, me monto e é difícil derrubar Eu quando vou improvisar, eu quero dar obrigado Os dois poetas cantando, não pode ficar calado É as letras de Niltinho, faço você de um burrinho Pra todo mundo andar montado Eu vou dar por encerrado, que a briga já terminou Apenas foi brincadeira que o companheiro ordenou Agora lhe dou a mão, que poeta do sertão Sempre é igual valor A poesia é uma forma do vaqueiro se expressar E mostrar o que sabe e o que gosta Pra população No meio de uma vaquejada Vaquejada de pega de boi no mato Você vê vários aboiadores Então é isso As pessoas aboiando, cantando Como vocês foram sorrindo Tenho medo de Zé Aurinho Que sabe me rastejar Faço os cavalos cansados Vem os banques de Zé Bu Meus destes é roto em feira Terra baixa do rumo Zé da Serra corre no rumo Onde ombro Border Compartilha Você vai passar Quando os palco É que nos puxam Eu noite Foi na fazenda balança, vaca de confiança, cara de luz é constança, depois da festa morreu. Procuro aprender com outras pessoas, como eles aqui. Eu vejo ele cantando uma coisa e eu quero aprender. Ele veio cantando uma coisa e ele quer aprender. Como eu quero o Videazinho, que é um dos mais velhos aqui, hoje. E eu quero aprender o que ele sabe. E a senhora Dona Isabel, que é em Deus e tenha fé, porque a certeza é, nasceu, viveu e morreu. Porque a certeza é, nasceu, viveu e morreu. Eu vi o Claudio dizer, foi triste a vaca morrer. Faltou três meses pra nascer, um bezerrinho pra eu. A gente não canta a toada agora e canta ela aqui e esquece amanhã. Não. A toada é feita e a gente fica com ela na mente. Ou grava, ou escreve e fica sempre cantando. Se uma for uma toada boa, passa um ano, dois anos, dez anos, não tem toada infinita. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Meus amigos, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Daqui vou me despedir, tá na hora de eu partir. Antes de eu sair daqui, eu falo com alegria. No repente, na poesia, eu te digo qualquer hora que eu já vou. Vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, que a hora está chegada. Desculpa, meus camarada, não era o que eu queria. Que eu sabia que já vai rompendo a hora, meu amigo. Eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Sou gênio vindo, vim pra cantar com o Niltão, hoje aqui nesse sertão. Me perdoe que eu não sabia, numa tarde calma e fria, eu te digo aqui agora. Meus amigos, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Meus amigos, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, diz igual os meus camarada, está na hora da parada. Coisa que eu não queria, que eu sabia que já rompeu a aurora. Meus amigos, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora e adeus até outro dia. Tchau, Raquerama! Obrigado por assistir.